Legal, Henrique, vamos pro Cruzeiro, que já quis o Milito, né? Agora tá com o Larcamão e acho que o Cruzeirense tá feliz, né? Logo que o Milito tinha saído do Argentinos Juniors, o Pepa tava saindo do Cruzeiro, o Cruzeiro tentou uma negociação, mas fechou o Larcamão no início do ano, né? Que também é um treinador argentino. Eles chegaram a se enfrentar no Chile, os dois trabalharam lá, cada um ganhou um jogo, né? O Milito era do Higgins, ele trabalhava no Tofagácea, no Ratipato, cada um ganhou um jogo. Foram dois enfrentamentos e já no fim de semana vão se enfrentar num jogo que vale muito pro Larcamão. E aí pode ter uma vantagem pra ele, né? Ele já conhece um pouco mais esse elenco do Cruzeiro, ele já tem um trabalho estabelecido. O Milito vai ter que conhecer todo mundo e preparar pra sábado. É muito mais complicado, né, Maurício? Agora nos bastidores o Cruzeiro tá aproveitando essa pausa de data FIFA pra tentar negociar ações, renovações. Só até o meio do ano, né? Matheus Pereira e João Marcelo, os dois principais jogadores que podem ser titulares na final. Matheus Pereira com certeza vai ser. Acho que não vai dar tempo de acertar até a final, porque são negociações complicadas. Mas é importante mostrar pra esses caras que o Cruzeiro tá trabalhando pra mantê-los, pra segurá-los. Principalmente o Matheus Pereira, pra mim é o jogador mais decisivo desse time do Cruzeiro. Tá certo, Henrique. Deixa eu te aproveitar pra gente falar de seleção brasileira. Opa, Globo Esporte, de volta pra gente falar de Brasileirão Feminino. Hoje tem as Vingadoras, o Galo contra o Bragantino fora de casa. Mas no fim de semana, o América venceu o Santos, mas o fim de semana foi bom mesmo pras cabulosas. Estão liderando o Campeonato Brasileiro com mais um show da Vianca Brasil. O Brasileirão Feminino mal, mal começou e já rolou um golaço atrás do outro. A partida entre Internacional e Cruzeiro, no último sábado, também resolveu dar sua contribuição pra essa coleção. Mas antes disso, a lei do ex não falha. Logo aos cinco minutos, Fabiola Sandoval brilha o placar pras cabulosas. De cabeça, gol! Ela não comemorou, porque jogou no Inter na última temporada. Mas ó, isso aí não foi problema. Pra ela ir lá e fazer mais um na sequência. Já tava 2 a 0 pro Cruzeiro, quando a Bianca Brasil afrontou isso aí. Golaço, 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 golin! Fico aqui em Nova Lima, meu Deus do céu! Golaço olímpico da camisa 10 cabulosa. Aos 28 do segundo tempo, a arbitragem viu um toque de mão de Camila Ambrosio nesse lance. Aí, pênalti marcado pro Inter. Priscila fez o gol, mas o estrago já tava feito. 3 a 1 pras cabulosas, que passaram o fim de semana na liderança do campeonato. Na partida entre América e Santos, menos golaços, mas...